e nesse canal já ensinei para vossas senhorias que existem serviços e serviços existem mecânicos que conseguem fazer o serviço e os que sabem fazer o serviço Toyota Hilux realizando o serviço de revisão do motor correia dentada bico tensionador de corrente e aí a gente tira correia dentada e se depara com este cenário que vocês estão vendo aqui senhoras e senhores Olha isso aqui e o tensor o tensor está solto porque que está solto eu vou cantar essa pedra antes de tirar fora aqui atrás do tensor entre o tensor e a parede do motor vai uma roela de ajuste que essa roela faz com que o texto não fique preso eu acredito que mexeu antes deixou sem essa roela e ela prendia porque tava sem a roela e ele escolheu deixar com menos com menos aperto e esse menos aperto ocasionou essa essa soltura aqui da do texto da corretário da da correia certo muito bem com a mão só vou tentar tirar ali em tempo real aqui com para vocês vai ser esse aí esse alho aqui mesmo あぁ... é a bagunça olhando embora quem chegou aqui em seu parafus têm que tirar a lavoura de alho mesmo com todos os 되어guno vai ser essa habilidade sem pensar não tem sei que dá para�� se você está comprotando mais nada Guide para fazer o celular mas o que stained aqui você pode chegar a chegar aqui no caso de carro entendeu que ela vai vir esse então um vimos na frente tá ah tu de banho e como tem que deu essa 보�emia Segura aí. Eu vou mandar o MIG tirar aqui, mas a mãozinha dele não vai alcançar. Fica aqui do meu lado. Tá quase. Vamos lá. Isso aí, olha lá. Olha aí. Em tempo real, senhores. Dito e feito. Montaram sem essa arruela aqui, ó. Ó, e tava frouxo. Vocês tão vendo como é que tá aqui a sujeira? Ó. A sujeira aqui, ó. Que tava lá. Olha só. Essa sujeira aqui, ó. Que tava lá. Solta assim. Então o que acontece? O cara colocou. O tensionador. Não apoiou. Com a arruela. E soltou. Impressionante, senhores. Impressionante. Em tempo de causar uma arte. Agora é a pergunta de um milhão. Essa rosca aqui, será que tá boa ainda? Será que essa rosca aqui, que segura o tensionador, vai tá boa ainda? Pois é. Aí tem vazamento aqui no retentor do comando. Tem vazamento aqui no retentor do comando. Tá quebrado aqui. Essa tampa traseira da correia dentada. Quebrou a correia dentada superior da frente. Superior não, dianteira. Bom, a tampa plástica aqui e atrás tem suporte. Tiramos os bicos para fazer teste de bico. Tensou da correia motriz. E a gente se pergunta, senhores. Por que faz isso? Por que não presta atenção? E quando a gente oferece uma troca de correr dentada, o cara liga por telefone e às vezes não vê essas coisas. Esse tipo de detalhes. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Certo? E eu cantei a pedra antes de desmontar. Porque eu falei, eu sei o que aconteceu aqui. Ele não montou a roela de ajuste. Que é a roela de ajuste que faz com que o tensionador se movimente. Quando ele apertou, prendeu. Ele achou que era muito torque. Ele deixou mais frouxo. Não que deixou mais frouxo, afrouxou. Tava em tempo de soltar. Agora estragou essa... Vamos ver se essa rosca vai dar aperto. Se não der aperto, tem que arrancar o motor fora pra trocar, levar no torno. Vê se arruma aquela peça ali. Ou tentar arrumar no lugar. Ou trocar a bomba de óleo que é aquela peça ali. Eu vou ver certinho se tá na bomba de óleo. Vamos tirar aqui. Vamos examinar essa rosca. Vamos tirar fora aqui. E vocês vão fazer o seguinte. Vamos conferir esse serviço. Amigo que fala assim. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saltações. Aqui que nos fala, Léo Dentão. Falamos direto da H-Automecânica 4x4, sinopro do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. O seu canal preferido. O seu canal número um. O seu canal, assistam o vídeo e fiquem fãs. Hoje não fez fatiqueza. Já fez tanta fatiqueza hoje. Já fez tanta aventura. Memoriza essa camisa do MIG aí. Vocês vão ver que ele apareceu num monte de vídeo hoje. Até experiência com óleo diesel nós fizemos hoje, né? É. Dá pra estar suado e cansado. O senhor e o senhor não sabe isso aí. Porque eu tô começando outro vídeo já. É, o dedé não para não. Então, vamos começar mais um PDA 4x4 do seu canal de caminhonetes, classe A. Sim, o seu canal preferido. Assista o vídeo e fique fã. Vocês viram a introdução do vídeo aí, senhoras e senhores? Vocês viram a introdução do vídeo aí? Olha, o cliente não deixa fazer o serviço, tá? Ele não deixa. Tirou limpeza de tanque. Eu não entendi até agora, mas tem bico limpa tanque. Tirou coletor de admissão. Tirou vários outros itens aqui, de segurança da caminhonete aqui. O bucho de mandeja, segundo ele foi trocado em janeiro, já tá caindo. E agora? Eu vou... Esse tipo de vídeo aqui é até bom a gente filmar. Pra mostrar que a gente... Não é revisão. Vai ser serviço localizado. Revisão é revisão. Você fã, fã de ponta a ponta. Aqui é sendo casado. Correia dentada e bico. Parque Correias. Aí quando você tira a coisa dentada, descobre aquilo que vocês viram aí na produção do vídeo. Um erro de montagem. Ocasiona um transtorno gigantesco. Beleza? Vai lá. Eu tô cansado de tanta folia que eu vou fazer. Então tchau. Fazer uns vídeos com o doter. Vou ir lá pra faria. Então vai. Vem cá lá. Eu já vou lá. Então como eu falei pra vocês. Segundo ele. Ele fez essa descarbonização também. E aí o cara... Já que faz menos retentor, ele não quer trocar. Aquele vazamento aqui. No retentor que eu mostrei. Olha só o vazamentão ali. Vamos colocar retentor original. Aqui. A peça que eu falei pra vocês. Olha lá ela. A rosca lá. Como eu falei pra vocês. Olha ela aqui. Bem aqui. E a rosca é lá na bomba de óleo. Tá vendo? Lá na bomba de óleo. Então... Vamos tentar arrumar isso aí. Vamos tentar fazer uma... Vamos tentar não onerar o orçamento. Mas a gente também não faz milagre. O tensionador da corremotriz foi tirado também. Vai trocar. Ele não autorizou a bomba d'água. Aí o milionário quando deu um radiador que tá original ainda. Já tá bem... Ressecado. Vamos aguardar o andamento desse orçamento aqui. Mas o cliente... Tá optando em não fazer um orçamento completo. E aí... Complica o nosso lado. Complica o nosso lado. Então tá aqui ó. Agora... Onde vamos achar essa arruela aqui? Onde vamos achar? Fala pra mim. Fala pra mim. Mas de qualquer maneira... Vamos fazer a nossa parte. Eu quero mostrar pra vocês... Todas essas peças aqui. Como é que ela sai. Essa polia por exemplo. Como é que essa polia saiu. Certo? Como que ela vai voltar pro veículo. Só que esse kit aqui ó. Tensionador. Pistão acionador. O tensor. Pistão acionador. E corredentada vem num kit novinho. Certo que a gente usa aqui. A marca que a gente usa e recomenda. Ótima marca. E o restante a gente vai ver o que a gente vai autorizar. O que a gente pôr a mão vai ficar protocolizado. Agora o... Já vai ficar bem registrado aqui pra ele. Esse vazamento do coletor aqui. Onde tá vazando lá. Na... Na... Na haste da borboleta. Pode escapar a pressão. E a caminete fica sem... Sem potência. Não vai ter nada a ver com o nosso serviço. De bico e tudo. Eu vou insistir com ele pra fazer a limpeza do tanque. Se ele não quiser fazer a limpeza do tanque. Aí é pro ordem. É pro garantia dele. Olha só. Radiador totalmente ressecado já. Com o início de vazamento ali no meio. Já tá com uma idade aqui ó. Então você sabe. Radiador de Hilux não pode brincar. Então a gente já alcançou. Aconselhou a troca. Enfim. Vamos dar uma olhada. Tem um olho aqui ó. Quando você vê um olho assim na caminete. Olha o olho. Que olho que é esse aqui? Parece que é olho de direção. Tipo A. Deve ser olho de direção. Bom. Tá o tipo A ali. Tipo A. Geralmente aquele é TF. Tipo A. Geralmente né. VR, Lube. Não conheço a marca. Tipo A. Aqui tá. Não sei se é boa ou se é ruim. Enfim. Fala você nos comentários aí. Aqui é o lubrificante para sistema de direção hidráulica. E. Bengala de moto. Será que tá com vazamento na direção desse veículo? Geralmente quando você vê uma garrafa de lubrificante assim no capu. É porque. Aquele óleo que tá ali. Indica que tá com vazamento naquele sistema. Que o cliente já deixa aqui para ir abastecendo. Vamos ver o que o cliente vai autorizar. E eu passo para vocês. Mas eu quero registrar tudo aqui. Como é que tá. Para ficar sabendo. Beleza senhoras e senhores? Se o cliente não deixar fazer. Não tem como a gente fazer. A gente mostra. A gente aconselha. A gente orienta. Chama o cliente aqui para ver. Eu até gosto quando o cliente vem aqui e olha o serviço. A gente vê o que precisa fazer. Para não. Ah não tava assim. Tava bom. Tava assado. Enfim. Vamos comprar o serviço aí. E vocês vão saber tudo que vai. O desdobramento. Como é que vai ser. Qual será a sua ex. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 quem paga a conta é o cliente, é um menu de serviço é como você vai no restaurante, você não pede o menu inteiro você vai no restaurante ou você vai no restaurante aqui e você coloca um pouco de cada comida no seu prato a primeira vez que eu fui no restaurante aqui eu fiz isso, eu coloco um pouco de cada um pra me experimentar hoje, eu vou lá e coloco eu quero comer, duas, três opção ali, é assim que funciona uma coisa é um serviço, o cliente chega aqui o que ele quer fazer no carro, a gente faz mas ele fala não, faz isso, faz aqui, então ele escolhe é um menu de serviço, entendeu? gostou dessa comparação com o bufete, como diz meu pai, meu pai fala bufete, não fala bife ele fala bufete, como é que é, pai? aquele restaurante com bufete que você fala bufete a vontade não é bufete que você fala, vai? não, é outra pessoa que fala, eu falo bife serve, serve, bife não é bufete, vai que você fala não, não é uma palavra francesa tem outro som ah, entendi caba macho neste serviço aqui tem a revisão Águia 1 né, a revisão técnica Águia 1 olha lá revisão técnica Águia 1 e aí, o pessoal pergunta, cadê? olha lá quantos libras aí, samurai? vamos ver? 12 libras, é isso? meus olhos 10 libras quantos libras que deu ali? olha lá 11 libras 11 libras, senhoras e senhores eu disse no começo do vídeo vamos lá, vamos explicar vamos contextualizar está vazando? olha lá gente, mais aí, vamos ver vamos conferir a vez é só uma bolha de água vamos conferir se ia vazando ou não eu disse que não era revisão né, tá mas é assim, não é uma revisão geral quanto a ponto o excelente falou troca o ar dentado mexe em rito e depois eu troco o óleo e o filtro aí nós vamos pegar aquele pacote que nós temos de chegagem vocês conhecem TEP, tudo depois a gente passa a ver como é que é o carro ele quer fazer, por exemplo não trocou o radiador nem o reservatório entenderam? não é contradição é, o serviço o serviço é um obelhito vivo ele vai se modificando ao longo do orçamento ao longo do serviço em si olha lá olha o que é revisão aqui, ó tira o STEP fora como estava com aquela baixa pressão não vazava olha aqui a gente vai fazer o que então aqui vai acabar de desvaziar ele desmonta o pneu limpa bem limpa o talão da roda e isso novamente porque aquilo ali é sujeira no talão da roda no talão da roda não, né no talão do pneu e no raro da roda aí tem uma sujeira entre o talão do pneu e o raro da roda não veda perfeitamente fica vazando, ó a roda foi balanceada olha lá lavada e balanceada então a camionete o que a gente entregar para esse cliente aqui vai ser protocolo águia tá entendendo a diferença da revisão geral para essa revisão localizada aqui é verdade o despertar da fera senhor e senhores tá aqui motor 2.2 3.0 desta Railux 2.5 que eu estava gravando o final desse vídeo aqui, ó 3.0 de Railux finalizando o nosso serviço ó, esse motor foi feito também, tá esse motor foi feito enfim o que a gente fez tá aí, ó tô falando pra vocês deixa eu ver aqui o ano e o KM desse caminhão acho que eu não falei ainda, né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui KM no painel 235.400 ano dela 11.12 é aquela injeção 2011 que só existe essa aí beleza é aquela antes da transição do bico 6 fios como vocês acompanharam o cliente mandou fazer os bicos do bombista dele trocou a ponteira dos bicos não autorizou a limpeza do tanque e é isso aí beleza a gente fez parte de bandeja que vocês viram vamos colocar pra alinhar e a gente encerra o vídeo depois dos testes veículo terminado senhoras e senhores olha aí como eu falo pra vocês no nosso no nosso protocolo de serviço no nosso menu o que o cliente o que o cliente autorizou está devidamente protocolizado ele foi instruído das partes mais frágeis da caminhonete nas partes críticas e desta maneira nós encerramos mais este serviço do BDA seu canal de caminhonetes classe A show de bola senhoras e senhores fica aquela dica hein aquela arruela da corredentada ali tem que colocar e a última fitinha acabou pedi já da Toyota tem original pra vender quando chegar vou mostrar pra vocês ela e o número e tal na hora de trocar corredentada do caminhonete se não tiver tem que colocar e se tiver fala pro mecânico não esquecer se o mecânico for gente boa ele não vai ligar não se ele for orgulhoso ele vai se sentir ofendido no último grau da vida dele se você falar isso pra ele aí depende da pessoa faça sua parte beleza show de bola com todos os padrões de serviço aí pra que você parra daqui faça um orçamento sem compromisso sim por que não águia alto mecânico antes de terminar o que vocês não comentam gente o que acontece que vocês não comentam o vídeo é muito didático e não tem nenhuma dúvida é isso eu tô sentindo falta de comentário já falei pra vocês a maior ajuda que vocês dão nos vídeos do canal de qualquer canal e do nosso também não custa nada é justamente isso é você comentar compartilhar e dar o like principalmente comentar se você comenta você aumenta a relevância do vídeo que o youtube vai indicar pra mais pessoas se você tá recebendo esse vídeo agora é porque o youtube entendeu que ele é importante pra você e se você acha que esse vídeo pode ser importante pra outras pessoas você tem que dar like você tem que comentar entendeu esse vídeo chegou até você porque alguém deu like e comentou se não o youtube não tinha mandado pra você hoje de manhã eu tava falando de marcas de óleo e eu falei de uma determinada marca porque eu já trabalhei no post e tudo no post de uma determinada marca e quando eu abri eu tava fazendo um estudo bíblico ali quando eu abri a bíblia online pá tava lá o comercial dessa marca esse é o big data aquilo que você procurar sobre caminhonete o big data vai te encaminhar pros vídeos do canal desde que tenha like comentário compartilhamento vamos fazer dessa parte vamos lá todo mundo agarrado na orelha nesse intuito aí de aumentar a relevância do canal então vai lá comenta compartilha se inscreve dá like águia auto mecânica 4x4 respeito você respeito a sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço tchau 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 tchau